Hoje é dia de festa Hoje é dia de festa É que a turma da madrinha acabou de chegar Nesse lugar, nesse lugar Ela chegou pra arrebentar E junto com a turminha da madrinha ela vai Despedar Paz e luz Sonhadores e sonhadoras do reino do céu Paz e luz madrinha Só quem tem muitos sonhos Fica de pé e dá Aleluia Aleluia Eu quero ver de novo Só os sonhadores Quem vai ter um carrão Quem vai ter uma casa linda Quem vai ter uma família muito especial Sou eu Levanta a mão e dá aleluia Aleluia É isso aí Você pode sonhar Porque Deus é poderoso Pra realizar todos os sonhos Ele ama os sonhadores E agora eu vou cumprimentar a nossa turminha Belinha Paz e luz madrinha Mané Que Oi Lulu Paz e luz madrinha Profeta Manuel Paz e luz madrinha Chiquinha Chiquinha Paz e luz madrinha Fidelino Paz e luz madrinha E tem amiguinho novo Chico Gago Paz e luz Chico Paz e Lulú Oi Paz e Lulú Oi Chico fala comigo Na 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 não Paz e Lulú Paz e luz Paz e Lulú Entendi Ah mas porque você chama Chicago ? Chicago não é o nome de uma cidade lá perto de Doll City Hum hum Olha eu achava que Chicago era um comunidade que tem lá no Passo Fundo dos Boneco Ai Na na não Meu nome é Chi 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 Eca Eca Eca! Credo! Não! Não! X... 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 Desembucha! X... 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 Xicogago! Xicogago? Ah! Xicogago! Agora nós entendemos! Olha, eu até ia perguntar o significado do nome dele! Mas eu acho que é meio ódio, né? Seja bem-vindo, Xicogago! Vamos dar bem-vindos pra ele, crianças! Estende a mãozinha! Fala! Bem-vindo, Xico! Bem-vindo, Xico! E agora eu quero dar bem-vindo a todas as crianças que estão chegando no santuário hoje pela primeira vez, que são fruto do Pipo Peste! Vamos lá, crianças! Vamos, madrinha! Bora, madrinha! Pra você que tá chegando hoje a primeira vez! Papais e mamães que estão vindo hoje também pela primeira vez! Meu irmão, minha irmã! Seja bem-vindo! Seja bem-vindo! Muito bem! Agora olha essa princesa aqui do meu lado, tá vendo? Que gracinha, né? Quem olha essa princesa linda com carinha de anjo, não sabe o que a mãe dela passava antes dela vir para o santuário. Essa princesa foi evangelizada, veio para o Pipo Peste e agora você vai ouvir o que a mãe dela tem a dizer sobre a presença da filha dela no santuário e o tanto que a filha mudou depois que veio para o santuário. Põe no ar! Boa tarde, madrinha! Aqui é a Tatiel, do santuário de Uberlândia. E eu vim contar meu testemunho sobre a Pipo Peste. A Tayane era uma criança muito rebelde, muito difícil de lidar. E depois da festa que eu comecei a frequentar e levar ela nas festinhas, ela começou a ser uma criança muito abençoada. Ela não desobedece, ela não dormia à noite, ela começou a dormir à noite super bem. Ela é uma criança totalmente mudada. E graças à Pipo Peste e às historinhas da madrinha, hoje eu posso dar meu testemunho sobre a minha filha. Minha filha é uma bênção. Iá! Tá vendo que mudança especial? Graças a Deus, né? Mudou! Graças a Deus, madrinha! Que testemunho lindo! É isso aí! Então, aleluia! Aleluia! Vou ensinar para as crianças do santuário. Quando um amiguinho, uma amiguinha, um irmão, uma irmã recebe uma bênção de Deus, você fala assim... Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! É isso aí! Muito bem! Hoje eu vou contar uma história muito especial. Uma história lá do Egito. Egito? Nossa, madrinha, eu amo o Egito! Ai, Belinha, tava demorando, né? Egito! Egito! Egito? É! Ah, madrinha, então eu não gosto do Egito, não! Não gosto não, madrinha! Então tá bom, posso ir agora? Pode, pode! Vamos lá de novo! Uma história muito especial do Egito! Todo mundo fala, e essa história, o título dela é o Poder do Cajado. Todo mundo fala que o Cajado é poderoso. E é mesmo! Quando Moisés e Arão foram ao encontro de Faraó, lá no Egito, houve uma grande disputa. E jamais havia sido vista uma disputa como essa na Terra. Um Cajado disputando com outro Cajado. E o Cajado que vencesse, seria o Cajado mais poderoso. O Cajado de Deus estava nas mãos dos profetas. E o Cajado do Feiticeiro Faraó estava nas mãos dos magos da feitiçaria do Egito. E eles eram homens maus, muito maus. E quando Moisés jogou o Cajado dele no chão, o Cajado dele virou uma cobra poderosa e muito forte. Cobra, Madrinha! Uma cobra, Belinha! Meu Deus, Madrinha! Aí os feiticeiros, Belinha, de Faraó, falaram, eu vou jogar meu Cajado também. Isso é um truque barato, eles pensaram. E jogaram o Cajado deles. E aí o Cajado deles também virou uma cobra. E aí foi uma batalha, porque foi cobra engolindo cobra. Não, Madrinha! Olha, eu nunca vi uma briga dessa. A cobra vencedora engoliu uma cobra perdedora. É, mas a vida é assim. Meu pai, quando veio para o santuário, os irmãos dele, meus tios, desciam a língua no meu pai. A minha avó ouvia tudo atrás da porta. E esse povo do mundo é assim, né? Eles põem até copo atrás da parede pra ouvir. E ouve mesmo, Cidelino? Ouve sim, ouve até o mar dentro do copo. Não, não é com copo, Cidelino. É com a concha que tem o formato especial que se ouve o som do mar. Larga de se boba, Su. Concha é aquele trinho lá de pegar sopa, feijão. Tudo que é aguado, mas pega com concha. Isso tá errado. Madrinha, isso tá tudo errado. Aguado é aquela pessoa que quando era criança, queria comer alguma coisa. E a mãe não deu. Aí ela ficou aguada. Não, não é isso. Deixa eu explicar porque eu sei. Aguada é em planta. Veja bem, a minha mãe pergunta pra mim todo dia. Lulu, você já aguou as plantas? Aí eu respondo. Já, mãe. Tá tudo aguado. Mas, Lulu, o que que tem a ver o cajado, com a planta, com a água e com o bom samaritano? O que? Ai, Belinha. Ninguém falou em bom samaritano, não. Onde é que você tirou isso, Su? Hum, mas é que eu gosto do bom samaritano, Chiquinha. Ele ajuda todo mundo para ir lá pra hospedaria. E eu descobri outro dia que a hospedaria é o santuário, né, madrinha? A senhora já ensinou isso pra gente e eu aprendi. Eu aprendi, madrinha, eu aprendi. E quem é o dono da hospedaria que recebe a gente? Quem acolhe a gente? É o Adelino? Não, não, não. Não. É o apóstolo? Aguarde que eu vou falar. O meu pai era pobre, muito pobre. Queque, queque rapava o fundo da panela com garfo? Não, não, não. Era com a... Com a faca? Não, não. Era com a mamãe, 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 mamãe. Com a mãe? Não, não. Que amor? Não, não, não. Era com a mamãe. Madrinha, madrinha. Vamos à historinha de hoje. Olha, eu tenho uma boa notícia pra você, viu, Chico? Oi. Moisés também era garfo. Opa! Olha, Moisés, ele foi encontrado nas águas, no meio das águas do rio Nilo. E o nome Moisés significa tirado das águas. Moisés era o escolhido de Deus. E aí Moisés cresceu, se tornou um homem de Deus, poderoso. E o cajado de Moisés era o poder de Deus na mão de Moisés. A cobra era o poder do inimigo. E o cajado de Moisés virando cobra era o quê? O feitiço virando contra o feiticeiro. Ai, madrinha. Toda vez que eu vejo a história de Moisés, eu me lembro de Davi. Ah, e o que tem a ver Davi com Moisés? Tem tudo a ver. Por quê? Moisés usava o cajado e Davi também. Davi era pastor. Isso mesmo, profeta Manuel. Parabéns. Tem tudo a ver. Moisés usava o cajado e esse cajado era o poder de Deus. Davi usava o cajado porque ele pastoreava as ovelhas do seu pai. Os apóstolos usam o cajado também para ministrar o poder de Deus na vida do povo. Vamos ver o poder do cajado de Moisés. Põe no ar, TV Rei. Assim pedimos que liberte os filhos de Israel para que possam seguir para o deserto e fazer oferendas ao seu Deus. Quem é este senhor a quem o faraó deve obedecer? O Deus dos hebreus. Pedimos que obedeça seus desejos. Evite o seu castigo. Este todo poderoso deus de vocês, será que pode demonstrar o seu poder? Sim, ele ordenou a Arão que lhe mostrasse um sinal. Olhai, deixarei cair o meu bastão e se transformará numa serpente. Agora, ouvirá a ordem do nosso senhor e libertará seus escravos hebreus? É apenas uma ilusão visual. Meus mágicos podem fazer o mesmo. Mostrem a eles. Em nome de Ramsés, Deus do Egito. Veram? Um simples truque. O seu Deus deve ter aprendido com eles. Não zombe do senhor ou o Egito sofrerá com a morte e com a peste. Basta tudo que busque afastar gente do seu trabalho. Mas não libertarei do seu destino os meus escravos. Fora! Oh, fará, olhai, a serpente de Arão está engolindo nossas três cobras. Isso não tem importância. Senhor, em verdade, não é um truque que possamos fazer. Eu disse que não tem importância. Nada se iguala ao poder dos deuses do Egito. Viu aí? Moisés e Davi têm tudo a ver com o nosso apóstolo, não tem? Claro! Então, mostra agora o apóstolo e apóstolo ao sol no monte, usando o cajado. É muito poder, é muita unção. Cajado significa o poder de Deus. A historinha de hoje... Bom, bom! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!